Fala galera do nosso canal e olha só aquele prédio ali hein, cheio de patriotas, cheio de bandeira verde e amarelo, bandeira do Brasil e olha só, se for depender do Recife, pra o nove dedos ganhar, ele já perdeu hein, olha quanta bandeira do Brasil, essa é a verdadeira pesquisa que a mídia estranha não mostra. Aqui ó, Recife, olha, todo decorado aí com a bandeira patriota e o nove dedos tá perdido hein, o nove dedos tá perdido, olha lá, nove dedos sozinho, eita, faltou a grade hein, cadê ele, olha o nove dedo ali, faltou a grade, Brasil é 22.